Ela saiu pra esparecer Nem convidou as amigas dessa vez Decidiu pensar sozinha na vida Já fez planos pro futuro Já blindou seu coração Diz que não vai se envolver de novo Contra alguém Só quer ficar tranquila Não pensar em ninguém Tá decidida Ela tá de bem com a vida E hoje a noite é dela Não vai ter pra mais ninguém Ah, 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 ah Ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar E só entrei Tiago Brava Ah, 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 ah E ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar E sofrer nem pensar Assim ó Ela se recompõe Enxuga suas lágrimas Quero a nova história Escrevendo novas páginas Recuperar o tempo perdido Conhecer novos amigos Ela quer Ah, ah, ah Prepara a maquiagem Hoje ela quer se divertir Nem chamou as amigas E por fim só quer sorrir Extrapassar Ninguém vai te parar Sua viagem vai além do que se pode imaginar Só por hoje ela Ah, 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 ah E ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar E sofrer nem pensar Só por hoje ela saiu pra espalhecer Nem convidou as amigas dessa vez Decidiu pensar Decidiu pensar sozinha na vida Já fez planos pro futuro Já brindou seu coração Diz que não vai se envolver de novo com outro alguém Só quer ficar tranquila Não pensar em ninguém Tá decidida Ela tá de bem com a vida E hoje a noite é dela E não vai ter pra mais ninguém Ah, 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 ah Ela só quer viajar Ah, ah E ela só quer viajar E sofrer nem pensar E ela só quer viajar Ah, 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 ah Ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar Ah, ah, ah E ela só quer viajar E sofrer nem pensar Ela só quer viajar Tiago Bretinara Zevedo É assim que você faz, meu irmão Diabo Brava